Suplemento caseiro e natural para cartilagem, ossos e tendões. Olá, meu nome é Davi Osmão, sou médico ortopedista focado na articulação do quadril em ossos e cartilagem. E esse é um vídeo especial para você que sempre quis ter acesso a um bom suplemento para a sua cartilagem para poder fazer em casa. Pessoal, aqui eu estou falando do caldo de osso. E já vou mostrar para vocês como vocês podem acompanhar essa receitinha depois de assistir o vídeo. Vai ter link na descrição e essa receitinha também está na internet no meu site. Vou mostrar como é que vocês acham ela. Então, é simplesmente, coloca lá no Google, Dr. Davi Osmão Caldo de Osso, vai conseguir achar a receitinha. Mas na descrição do vídeo também tem a receitinha pronta. Mas deixa eu falar um pouco mais sobre as características do caldo de osso. O caldo de osso, ele na verdade, ela é uma receita que existe em diversas tradições há muitos anos. Em especial na culinária francesa, ele ficou conhecido como le bouillon, que é a base de diversas alimentações, de sopas, de risotos, de caldos. Ele é uma base muito importante na culinária francesa e na culinária atualmente de todo mundo. E para fazer essa receita, eu utilizei informação de diversos sites, especialmente sites que falam da comida do estilo palio, paliolítico. E também diversos livros interessantes que eu já vou pegar aqui para mostrar para vocês. Então, olhem só que interessante esses livros. Nutrição e degeneração física. Muito importante a nutrição para o nosso corpo. Nós somos feitos do que a gente come. Então, esse livro dá dicas muito importantes relacionadas à nutrição. Feito por um dentista, o Weston Price. Nourishing Traditions. Tradições de alimentação nutritivas. Extremamente importante também. E para dar uma pitada de alegria, o livro do Gordon Ramsay, que também ajuda bastante para a gente tornar esses caldos mais saborosos. Então, pessoal, foi uma receita feita com bastante carinho para vocês. Vamos acompanhar aqui um pouquinho. Eu vou botar do meu lado aqui o site, a página da internet que vocês vão chegar quando clicar ali no site. Vai ser essa página aqui, que é dentro do meu site. Então, aqui a gente já pode ver o seguinte. O caldo de osso é um suplemento natural para a nossa cartilagem, porque ele é rico em colágeno, glicoaminoglicanos, que é a glicosamina e a chondroitina, e além de diversos sais minerais. O caldo feito de carne e ossos de animais, ele está presente na nossa cultura há muito tempo. Em todas as culturas tem esse tipo de caldo. E, tradicionalmente, as carnes com ossos são cozidas com os vegetais durante bastante tempo para a gente conseguir extrair esses elementos. Então, basicamente, a gente vai selecionar diversos vegetais para ferver junto com os cortes de carne e osso, que vão ser selecionados para a gente fazer esse caldo. E, junto disso, pode incluir os tendões, a cartilagem, a cápsula da articulação. Tudo isso junto, através de um processo de cocção lenta, vai extraindo lentamente esses suplementos. E uma coisa interessante aqui também para ser considerado, sempre utilizar uma colherinha de sopa de vinagre de maçã ou um vinagre de vinho, um vinagre de uva. Um vinagre, ele é importante para ajudar na extração desses elementos que vão botar na água que vai cozinhar junto com esses pedaços de carne com osso. Daí que vem o caldo de osso. E aqui a gente já vê, em relação aos benefícios, a principal recomendação que eu faço em relação ao caldo de osso é da parte das cartilagens. Mas todos os nossos tecidos do sistema músculo esquelético, que são ricos em colágeno, vão se beneficiar do caldo de osso. E não é só isso. Ele vai beneficiar também a pele e também os cabelos e unhas, porque o colágeno é essencial para esses elementos terem uma boa capacidade de elasticidade. A gente pode utilizar várias partes do esqueleto do animal para fazer o caldo de osso e pode ser utilizado gado, porco, aves e peixes também. As aves e o gado são os mais comumente utilizados para fazer o caldo de osso. Ave e gado. Aqui no caso do boi, nessa figurinha aqui, são fragmentos que é chamado do estinco, da canela do boi. Então aqui vocês pedem um açougue de bairro de vocês para fatiar a canela de boi, que também se faz o osso buco. Vocês podem pedir para fatiar direitinho. E uma parte importante, que é antes de botar dentro da água junto com os vegetais, é fazer uma cocção, dourar essa parte óssea aqui no forno e ali já pode temperar com sal e pimenta. Então aqui estão os ossinhos que foram dourados no forno antes de começar o processo de cocção. Então aqui um exemplo, onde vai se usar entre 500 gramas, meio quilo e um quilo. Aqui com cebola, dente de alho, cenoura. Aqui ó, duas colheres de sopa de vinagre de maçã. Muito importante aqui para essa quantidade, duas colheres de sopa. O sal e a pimenta do reino, tá? Os vegetais e a pimenta do reino e o sal é a gosto. Quais que vocês vão selecionar? Agora a única coisa que não pode faltar são essas duas colheres de sopa de vinagre. Porque elas vão ser elementos importantes para nos ajudar essa extração dos elementos de sais minerais dessa parte óssea, tá? Então primeiro a gente vai dourar os ossos no forno ou numa panela. Aí é a escolha de vocês. Depois a gente vai usar numa panela ou uma panela de ferro grossa ou tipo uma panela Le Creuset, por exemplo. Ou qualquer panela de ferro de parede grossa serve. E também pode ser utilizado as panelas de pressão tanto normal quanto elétrica porque ela diminui muito o tempo de cocção. Aqui vai o grande segredo usar essas panelas automáticas elétricas, né? Panela de pressão elétrica. Porque é fácil, coloca a temperatura baixinha lá e deixa ela lentamente durante um longo período. Mas as panelas de pressão normal também podem ser utilizadas. Só tem que ficar atento, né? A maneira de usar essas panelas aí para não ter nenhum acidente. Então vai colocar a água fria até tapar os ossos e os vegetais, né? Vai colocar o vinagre, vai colocar os vegetais, os temperos secos e os vegetais todos grosseiramente picados. Não precisa picar pequenininho porque como o tempo de cocção é lento eles vão todos vão ser desmanchados durante esse processo de cocção. Aí depois de ferver, mantendo o fogo no mínimo, tá? Para lentamente fazer essa extração. E aqui vem uma parte aqui importante do tempo antes da gente falar um pouquinho da consistência, tá? Então notem aqui, ó. Isso aqui é tempo de panela de pressão comum. Então, o gado, porco e búfalo pode demorar de 24 a 48 horas. Vejam bem, demorado. Aves, 8 a 24 e o peixe é bem mais rapidinho. Só que assim, pessoal, isso aqui varia muito conforme a parte do animal que vai ser escolhida para fazer a cocção e o animal também, né? Como vocês estão vendo. Na panela de pressão, isso aqui cai para mais ou menos umas 6, 4 horas. Cai bastante. Então cai para um quarto do tempo ou menos em todos os animais aqui numa panela de pressão. Então vale a pena considerar utilizar uma panela de pressão. E aqui uma parte importante também, que vocês devem estar pensando o seguinte. Nossa, doutor Guzmão, mas dá uma trabalheira fazer tudo isso. Só que esse trabalho vocês vão ter uma vez e vocês vão guardar isso. E pode ser guardado em potinhos dessa maneira, como está aqui nessa fotinha. E pode ser guardado também em forminhas de gelo, como está aqui nessa figura. Qual que é a grande vantagem? Nessas forminhas de gelo, vocês vão poder tirar aqueles cubinhos ricos em colágeno para fazer um caldinho e tomar, coloca água, coloca no micro-ondas, aquece, toma aquele caldinho antes de uma refeição. Ou até mesmo usar esses cubinhos de colágeno para colocar no feijão, colocar no arroz, no risoto, em qualquer outra comida que vocês estiverem preparando. Vocês acrescentam isso e vão ter uma comida riquíssima em colágeno, glicosamina, condroitina e mais sais minerais natural. Sem nenhum aditivante químico, como tem nesses caldos pré-prontos. Uma coisa importante que vocês vão ver aqui no site também é o seguinte. Essa aqui é a consistência que a gente deseja. Alguém que está assistindo aqui talvez já possa ter comido a famosa geleia de mocotó. É exatamente isso que a gente está fazendo. A gente está fazendo uma geleia de colágeno. Assim como a gelatina que se consome, ela é extraída também do boi por um processo industrial. Aqui nós estamos extraindo a gelatina por um processo caseiro, sem tirar os elementos que deixam ela rica para a nossa nutrição. Como a glicosamina, condroitina, colágeno e vários minerais. Então como é que vai acontecer isso? Quando vocês fizerem essa cocção toda lenta e quando a panela esfriar, e pode esfriar depois que ela esfriar na temperatura ambiente, esfriar na geladeira, ela vai se separar. A camada de cima vai ficar a gordura e essa camada de cima pode ser removida. E depois vai ter uma camada gelatinosa e uma camada líquida. A camada líquida, que é a água, também ela pode ser descartada. E essa parte gelatinosa é a que mais nos interessa. Lembrando que antes desse processo, eu acabei pulando um passo aqui, então vamos lembrar um pouquinho antes. Logo que vocês terminarem de fazer cocção, vale a pena retirar os ossos de dentro, vai retirar os ossos e vai filtrar num coador grosseiro para tirar aqueles temperos secos, quem for usar, por exemplo, alecrim, tirar aqueles temperos secos e deixar ele mais translúcido do caldinho. Isso para simplesmente ficar mais fácil de armazenar. Então, coa aquele caldo todo e o resultante desse caldo que foi coado, vai botar na geladeira, num outro recipiente, para ele esfriar. E aí sim vai ocorrer essa separação na parte de gordura, na parte líquida e na parte gelatinosa. E lembrando que é a parte gelatinosa que nos interessa. Então é isso que vai sobrar aqui no fundinho da panela, bem como está nessa foto. Uma parte gelatinosa de cor âmbar, que pode ser congelado dentro de potinhos, só que dura bastante tempo no freezer, ou congelado nesses cubinhos aqui, para depois ir consumindo em casa. E aqui no início, que eu coloquei essa fotinho, é bem o caldo de osso como vocês podem consumir. Coloca um cubinho daqueles dentro da xícara, acrescenta água, ferve para dissolver aquele cubinho, e tempera a gosto com sal, pimenta do reino, qualquer tipo de especiaria que vocês desejarem, coloca ali dentro para fazer esse tempero. E não se preocupem, como eu falei, a descrição aqui vai estar tudo na descrição da receita direitinho. Não se preocupem com isso. Uma coisa importante de levar em consideração, é que a quantidade da glicosamina, condroitina, não é a mesma de um suplemento comprado na farmácia. Mas a quantidade de colágeno é muito grande aqui. Tem mais colágeno do que aqueles suplementos que vocês vão comprar, e um colágeno de altíssima qualidade que vocês fizeram em casa. Se a pessoa tomando o caldo de osso, ainda continua tendo alguns sintomas relacionados à sua artrose, pode ser complementado isso, através de suplementos comprados em farmácias, ou mandado manipular também. Obviamente também, pessoal, nenhum tipo desses suplementos é mágico. Ele não consegue zerar sintomas para quem tem uma artrose avançada. Mas aqueles pacientes que têm uma artrose nível média, se beneficiam muito desse tipo de suplemento. Já vi diversos pacientes que fazem esse tipo de caldo, e tem um benefício muito grande. Outra coisa que não citei também aqui, que popularmente se faz bastante, é fazer essa mesma receita com pés de galinha. Porque os pés de galinha são ricos em colágeno, se dissolvem de uma maneira bem mais fácil, e faz essa gelatina com uma maior facilidade. Não tem problema também misturar algum elemento de um com o outro. A carne de gado, misturar com a parte dos pés de galinha, não tem um problema. Só que como eles têm uma coxão de tempos diferente, a minha sugestão é que vocês experimentem. Experimenta com galinha primeiro, depois experimenta com gado, e assim por diante. Esse é um conhecimento que vem sendo perdido ao longo do tempo, com a hiperindustrialização da nossa alimentação. Então pessoal, toda vez que a gente troca a facilidade, a comodidade, pelo tempo que necessita de preparo a esse tipo de alimento, a gente tem perda de diversos nutrientes. Porque aqui não se trata apenas do colágeno, que é o nutriente mais abundante nesse tipo de receita, mas também micronutrientes. Vocês vão ter aí acesso a fósforo, a magnésio, a cálcio, a glicosamina, a chondroitina. Então é uma forma bem barata de se fazer, fácil, qualquer uma das pessoas pode fazer em casa, requer só uma certa atenção e dedicação, que fazendo aí num dia, no final de semana, pode guardar para utilizar para diversos momentos. Atualmente, com o desenvolvimento dessa linha paleolítica, dietas do tipo paleo, linha paleolítica, inclusive tem pessoas que já estão vendendo pronto essas receitas feitas de forma caseira. Então a pessoa segue essa receita do tipo de forma caseira e vende essa geleiazinha ou caldo todo pronto para a pessoa comprar e utilizar em casa. Também essa indústria da alimentação mais caseira, preparado dessa forma, ela também está crescendo. Então tem locais que eu já vi para vender em mercado, esses caldos, essa geleia extraída aí do osso, direitinho, já vi para vender pronto. Nos Estados Unidos tem bastante isso, quase em qualquer supermercado a gente encontra esse tipo de receita prontinha. E aqui eu comecei a observar com uma frequência maior isso nas prateleiras. Claro que sempre em locais assim, um pouquinho mais diferenciados, que apresentam esse tipo de produto. Então pessoal, eu já gostaria de pedir para vocês, quem for experimentar fazer essa receita, faz uma fotinho e me marca no Instagram, vamos botar aqui o Instagram aqui embaixo, que é arroba Davi Guzmão, me marca aqui depois nos próximos vídeos, eu vou colocar as receitas de vocês, como é que ficou direitinho. E se tiver alguma dificuldade, coloca ali nos comentários. Mas basicamente está bem escrito aqui a parte dessa receita, para vocês conseguirem seguir aí no passo a passo, que é relativamente simples. lembrando que a panela de pressão e a panela de pressão elétrica reduzem bastante o tempo de cocção. Então pessoal, me digam o que vocês acharam dessa grande dica sobre um suplemento caseiro acessível a todo mundo para cartilagem, tendões e ossos. Me coloquem aí o que vocês acharam. Então pessoal, se vocês gostaram, considerem se inscrever clicando aqui nessa bolinha para fazer a inscrição, ou clicando também nesses outros dois vídeos que eu recomendo que vocês assistam, que é sobre artrose, sobre prótese, sobre coisas para resolver essa dor articular que você está sentindo. Certo pessoal? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.